Ó, o Constantino citando o ditado chinês, Piper Nuon. Ventos novos estão chegando, hein? Isso aí é estranho, hein, Constantino? É. Esse provérbio é bom. Muito bem. Piper Nuon, vamos lá. Vamos tentar fazer um raciocínio aqui com a nossa audiência. Dois cenários. Eleição de Bolsonaro, eleição de Lula. Eu quero entender o Brasil em novembro e dezembro. Boa tarde, Paulo. Os colegas da nossa audiência. Primeiro, eu quero confessar pra você que eu fiquei assim, mas muito, muito, muito surpreso com todas essas explicações que o ministro Alexandre Moraes deu. Porque, afinal de contas, é praticamente uma cópia do que eu falei aqui ontem, né? O papel de cada um, o que caberia, o que cabe ao TSE, porque não sou eu que determinei, não são os meus colegas juristas eleitorais, mas sim o que está lá, na regra, na lei, e aquilo que o tribunal oficialmente reconhece como suas incumbências. E assim, que detalhe, não é a atual formação do TSE que inventou isso. Ele está interpretando aquilo que ele já herdou, né? Essa resolução, por exemplo, que a gente discutiu aqui ontem, 23.610, ela é de 2019. Alexandre Moraes ainda não era o presidente dessa corte. Agora, em relação ao cenário que a gente vai ter, Paulo, eu confesso para você que eu prefiro acreditar que, por enquanto, o que a gente tem ouvido aí é muita bravada. Porque a gente tem ouvido falar de muitas ameaças, de duras, né? De um ambiente aí de alguma conspiração e tal, né? De alguma reação aos resultados do domingo. E eu espero que isso seja apenas um exagero retórico, muitas vezes próprio, inclusive, de uma campanha eleitoral. Porque as campanhas eleitorais pelo mundo, elas têm se tornado mais acirradas e odiosas. Isso não é uma exclusividade brasileira. Vídeo que aconteceu nos Estados Unidos não faz tanto tempo assim. E nem mesmo na Europa tem sido tão suave. A gente tem o fenômeno de redes sociais e tal, que, nesse sentido, conspiram na direção de acirrar ainda mais o ambiente. E aqui não estou dizendo que elas sejam boas ou ruins e tal. Não se trata disso. Se trata apenas de uma constatação, de avaliar esse fenômeno. Então, é óbvio que ela vai acirrando os antagonismos. Agora, eu acho, prefiro acreditar, então, que a gente vai ter um ambiente de muito discurso radical até lá. Mas que, depois disso, as coisas naturalmente comecem a se esfriar. Até porque o país precisa, de alguma forma, recuperar a sua normalidade e vida que segue. Se o Bolsonaro ganhar, eu imagino que, primeiro, a oposição, a esquerda especificamente, ela vai entrar num momento aí, numa fase de imensa depressão, porque hoje ela tem como único referencial praticamente o Lula, como única figura nacional. Se o Bolsonaro vencer, não vai ser fácil, até a próxima eleição, construir uma outra figura. E eu acho que aí, inclusive, abre-se um campo imenso para uma personagem como, por exemplo, a senadora Simone Tebbit, que, para mim, já é uma das grandes vencedoras desse período eleitoral. Se o ex-presidente Lula vencer, eu acho que vai demorar mais ou menos, assim, uns três, quatro dias para adesão de muita gente do Centrão, ele vai procurar, sim, alianças em partidos, em figuras mais conservadoras, como já fez lá atrás, em 2002, logo após vencer. Só que agora eu acho que isso vai ser de uma forma ainda mais franca e aberta, porque ele, como político experiente e hábil, sabe que precisa mais do que nunca desse outro lado. Aliás, eu falava isso um ano atrás. Então, não seria novidade nenhuma para mim se, daqui a pouco, Lula começasse a se encontrar com gente do União Brasil, algumas figuras do PP, principalmente lá do Nordeste, eventualmente até mesmo algum quadro do PL também lá do Norte, Nordeste do país, fora a MDB, PSD e tal, no sentido de formar um grande governo de coalizão.